E aí, galera, bota aqui aí! Desde o tempo mais primórdio O caralho tá aí, tá aí, tá aí Alvaram duas vaginas, alvaram duas meninas Tique, 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 família Desde o tempo mais primórdio O caralho tá aí, tá aí, tá aí Polício e veiudo, pedido de travesudo Na sapu, tá aí Caralho, piroca e religião Roda a dor da cabeça, que lindo, que lindo Quando a banda ou de cabeça Pirulito, banana ou salsicha O negócio é de dinheiro, quem gosta é de piru é bicha Pirulito, banana ou salsicha O negócio é de dinheiro, quem gosta é de piru é bicha Desde o tempo mais primórdio O caralho tá aí, tá aí, tá aí Por uma vagina, alvaram duas meninas Tique, 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 família Desde o tempo mais primórdio O caralho tá aí, tá aí, tá aí Polício e veiudo, pedido de travesudo Com o que tá aí, tá aí, tá aí O caralho tá aí, tá aí É, tá aí Que lindo, que lindo Vai lá Puta aí, tá aí Vai lá Pirulito, banana ou salsicha O negócio é de dinheiro, quem gosta é de piru é bicha Pirulito, banana ou salsicha O negócio é de dinheiro, quem gosta é de piru é bicha Arreia, calce, mostra o pau Unidos do caralho, a burra do pau, a barra do caramba Arreia, rolê, instrumento de trabalho Quem gostou, gostou, que não gostou, vai pro caramba Arreia, calce, mostra o pau Hermes e Renato e você no Carnaval da MTV Maravilha